Olá, eu sou o Coisas on Twills e hoje vamos falar de algo que me irrita solenemente. Bem, não me irrita solenemente, mas eu acho sempre assim o misto entre interessante e meio para a teta. Então é o seguinte, a volta e meia nos fóruns do Facebook, nos grupos do Facebook, aparece alguém que mete uma fatura de uma revisão e diz, é pá, olha o que é que eu paguei, estes gajos estão jogando nas chulos. Ou então paga só a dizer, é isto é normal e há sempre alguém que diz, ah, estes gajos estão jogando nas chulos, fantástico, isto dá dinheiro para nada. E isso irrita-me algo. Porquê? Então vamos lá por várias, eu nem sei bem para onde é que é que é de começar, porque há vários pontos a reclamar. Mas primeiro, ver a que é que esse argumento soa. Esse argumento soa ao gajo que vai ao restaurante, pede-me uma costeleta de vitela e depois de comer, vira-se para o chefe ou para o que for e diz assim, é pá, isto aqui não são 10€, 10€ é um quilo de carne. Eu não comi um quilo, isto tinha pai de 300g, eu só vou pagar 3€. É literalmente isto que vocês estão a dizer, não faz muito sentido, pois não. Então pronto, 3, não 4, porque mais as batatas e não sei o quê. E depois, então também está a cobrar os aperitivos, que é a tal cena dos desperdícios. Estão a sentar-me a cobrar os aperitivos, isto não lhe custa nada, homem. Um saco desta coisa custa-lhe 2 ou 3€ e por aí fora. Então, porquê que isto é parvo? É parvo, não é? Assim de repente, dito assim, parece muito parvo. E é, é muito parvo. Então vou explicar porquê. Porque a oficina é um negócio, eles estão ali para fazer dinheiro, não são a Santa Casa da Misericórdia. Além disso, a regra geral deste tipo de oficina, especificamente as de motos, as margens de lucro deles não são assim tão grandes quando parecem. Em algumas coisas é bastante elevada a margem de lucro. Sim, o alho que eles cobram é quase o dobro do valor habitual, mas isso é normal em retalho. Tudo o que vocês compram em retalho custa metade a quem o está a vender. Porque é assim que se faz algum lucro. Sempre dobra-se o preço e vende-se sempre ao dobro do preço. Compre-se a 10, vende-se a 20. Porquê? Porque dentro desses 10 de lucro, supostamente, é preciso pagar aos empregados, pagar a luz, a água, os impostos, blá, 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 então fica-se com uma margem de lucro relativamente pequena. Ah, a mão de obra são 30€. Ah, pois, pois é. Bah, porque as pessoas são caras. As pessoas não custam apenas o que recebem no fim do mês. Custam quase o dobro disso porque a outra parte vai para o Estado. E para a Segurança Social e para aí fora. Não é assim tão linear. Portanto, eles têm custo e têm que fazer dinheiro. É um negócio, não é? Portanto, o que está a acontecer é que vocês estão a comprar a peça e estão a comprar o serviço de instalação da peça. Ou seja, estão a comprar a revisão e as peças na revisão estão a comprar, elas não são oferecidas, e estão a comprar o serviço. Portanto, estão a comprar essas 3 coisas. Isso custa dinheiro, como é óbvio. Em casa fica mais barato. Como é que fica mais barato? Mas são vocês que fazem. Portanto, estão a gastar o vosso tempo, que também custa dinheiro. Vão lá ver quanto é que vocês ganham à hora. E vejam quanto tempo é que gastaram a fazer a revisão. E vejam quanto tempo é que gastaram em dinheiro vosso de trabalho. Porque estão a trabalhar para a moto. Não é o mesmo que a oficina. De longe, ok? É uma pequena parcela disso. Fazem para aí, sei lá, 6, 7, 8 euros à hora. E não são os 30 que a oficina cobra. O que me leva a outra história. Que é o seguinte. Um gajo vai, um relógio com um relógio avariado. Entrega o relógio. Olha, isto não anda. O relógio pega no relógio, vai lá para trás. 3 minutos depois volta. Pronto, já está a funcionar. São 50 euros. Muito obrigado. E o gajo fica. É pá, bem porreiro. Ok, então o que é que você fez? Ah, eu peguei aqui neste martelinho e dei-lhe uma pancadinha aí num sítio específico. Ele fica bom. E o homem ficou logo todo ofendido. Ok, você só fez isso? Sim. Então eu vou pagar 50 euros para vocês irem ali 3 minutos e dar uma martelada pequenina no relógio e entregar-me o relógio. Ok, isto está a gozar como é que não? Ao que ele responde, pois, para, oi, desculpem lá, não, vou na próxima. Ao que ele responde, pois, para dar a marteladinha é fácil, mas eu demorei 30 anos para saber onde dar a marteladinha. E é isso que vocês estão a pagar. No caso das oficinas de marca, vocês estão a pagar não só isso, como estão a pagar a garantir que o serviço é bem feito, porque se não tiveram bem feito vão lá reclamar. Ok, e isso forma uma oficina minimamente séria, o que felizmente no caso das motas regras já lhe é verdade, são sérios, porque normalmente também são entusiastas de motas e por aí fora. Eles assumem, ok, já fizemos isto mal, fizemos aquilo mal, vamos arranjar, não há stress. Nas cenas dos carros nem sempre é assim infelizmente, mas regra geral, portanto, tem essa garantia de que o serviço fica bem feito, que não vai haver acidentes pelo caminho. Imaginem que vocês estão a fazer revisão em vossa casa e a revisão diz que é preciso mudar o líquido dos travões, está aqui. Este líquido é extremamente corrosivo e perigoso, tóxico, ok? Portanto, vocês estão a fazer isto, epá, e por descuido, epá, enganam-se e escorrem um bocadinho daqui para cima da tinta do, para aqui para cima do depósito e come a pintura toda do depósito. Se for vocês a fazerem em casa, estão lixados, pronto, tem o depósito de uma mancha, olha a paciência. Se for na oficina, aquilo que vai acontecer com a oficina vai-vos ligar a dizer, epá, tivemos aqui um problema na revisão, houve aqui um acidente, uma situação com a sua viatura, nós vamos ter que substituir uma peça porque a danificávamos inadvertidamente. E pronto, acabou. Se tiverem muito azar, epá, vão com a moto assim e eles dizem, epá, passa aqui amanhã que já temos a peça e a gente troca isso na altura. E acabou. É isto que também estão a pagar. Percebem? Epá, estas coisas todas vão acumulando, de maneira que eles não, eles cobram o que cobram porque têm que cobrar, porque senão não fazem dinheiro. E o objetivo deles é fazer dinheiro. E eles não são uma instituição sem fins lucrativos. Porquê é que uma oficina quer fazer dinheiro e empilhar dinheiro até ao teto? Porque volta e meia a oficina tem que comprar novas máquinas, pagar a formação dos novos funcionários, os funcionários saem, entram novos e é preciso passar a pagar a formação esses, fazer uma renovação de vez em quando, investir numa coisa qualquer, podem estar mesmo a propósito de tentar juntar mais dinheiro para investir menos instalações melhores, etc, 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 etc. E porque há um negócio, um negócio é por fazer dinheiro, por isso é que é mais caro, é normal, por isso é que as coisas numa loja são mais caras. Epá, mesmo assim. Querem fazer em casa, ótimo, não têm algumas garantias. Ah, mas eu sou mecânico, eu sei o que estou a fazer. Epá, brilhante, ótimo. Epá, poupas dinheiro, espetáculo. Quem não é, ou quem quer ter a garantia de que as coisas ficam mesmo bem feitas, sem stress, sem solavancos, sem parafusos moídos e coisas assim, vai à oficina, que é o que eu faço. Porque eu se tentar fazer uma revisão da minha moto, acabo com parafusos a mais. E como não me está a pedecer fazer isso, isto é roda-aventura já agora, como não me está a pedecer fazer isso, eu vou à marca para ter a certeza que a minha menina é bem tratada e mesmo, mesmo bem tratada e que nada que eu faça a vai estragar pelo caminho. Portanto, é daí, a cena das faturas, epá, é isso, é caro. Ah, e outra coisa, a cena, epá, mas os gajos me dizem que demoraram 3 horas a fazer revisão. Pois, certo. Eu em casa faço isso em meia hora. Sim, faço em casa em meia hora, primeiro não fazes. Tu estás a contar meia hora desde que começas a desaparafusar coisas, não estás a contar meia hora desde que metes lá a mota, começas a ir buscar as ferramentas e ir para aí fora. Mas pronto. Há um pormenor que é, na revisão não é só mudar óleo e filtros, há mais coisas a fazer. É óleo disto, verificar folgas destas coisinhas todas, verificar folgas dos plásticos. Não, eles não vão lá estar plástico, plástico e ver, este está bom, este está bom, este está bom. Não, o homem tem experiência, tal coisa, uma vida inteira para aprender a fazer com uma marteladinha, ele mete-se na mota e passa uma mão casual enquanto está a empurrar e vê, ok, está tudo bem preso, folga está boa, folga está boa, está boa, lhes piso um bocadinho de óleo, uma coisa da revisão diz, pôr um bocadinho de massa aqui, a massa deste lado é diferente, a massa deste lado, devido que tenham as duas em casa, ou se tiverem então a investir nisso também, investimento que a oficina também fez. Pá, é um sem número de check-ups, vamos ver o manual da vossa mota, os check-ups de cada revisão até ficam parvos a quantidade de coisas para verificar. Não, ninguém vai realisticamente a ver se todos os plásticos estão no sítio, mas é tal coisa, ele está ao olho e sabe, olha que é, ele sabe que nesta mota, sei lá, imaginemos, isto ganha folga, mas nesta mota o problema que tem é ali um tubo que se costuma soltar, ele vai ver essas coisas das habituais, não é? Estão a pagar a experiência, portanto, por isso é que é caro, é caro vocês estão a pagar um serviço de qualidade, se não quiserem um serviço de qualidade, epá, fazem em casa, se tiverem confiança para fazer em casa e que fica bem, epá, brilhante, ótimo, mas agora virem dizer que eles são uns chulos, não, principalmente não no mundo das motas, porque de todas as oficinas que eu conheço, só conheço, epá, e nem essa tenho a certeza coisa em que não são 100%... Olá, eu sou o Coisas John Twills e hoje vamos falar de algo que me irrita solenemente, bem, não me irrita solenemente, mas eu acho sempre assim o misto entre interessante e meio para a teta. Então é o seguinte, a volta e meia nos fóruns do Facebook, nos grupos do Facebook, aparece alguém que mete uma fatura de uma revisão e diz, epá, olha o que é que paguei, estes gajos são uns ganas chulos, ou então paga só a dizer, é isto é normal, e há sempre alguém que diz, ah, estes gajos são uns ganas chulos, fantástico, isto dá dinheiro para nada. E isso irrita-me algo, porquê? Então vamos lá com, por várias, por várias, eu nem sei bem para onde é que é de começar, porque isto há vários pontos a recomendar. Vamos primeiro ver a que é que isso, esse argumento soa. Esse argumento soa, o gajo que vai ao restaurante, pede uma costeleta de vitela e depois de comer, um, vira-se para o chefe, ou para o que for, e diga assim, epá, e a gente está aqui na sombra.